Um mineiro foragido da Justiça de São Paulo foi preso na área rural de uma cidade, daqui do Vale do Rio Doce. Foi em São Sebastião do Maranhão. O mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Suzano foi o motivo da operação para prender o homem. Sobre esse caso, eu converso ao vivo com a repórter Alessandra Garcia, que está ao vivo no MG Record. Alessandra, boa noite pra você. Qual crime o investigado cometeu? Ei, Saulo, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham neste momento. O Saulo, este homem, ele é suspeito do crime de homicídio que foi cometido na cidade de Suzano, que fica no interior de São Paulo. A polícia disse que a prisão aconteceu no momento em que ele trabalhava no curral de uma fazenda, que fica no município de São Sebastião do Maranhão. As equipes da polícia das cidades de José Raidã e também de São Sebastião do Maranhão montaram uma operação conjunta e conseguiram prender esse homem, que confessou o crime, confessou que havia matado, feito esse homicídio lá nessa cidade de São Paulo e que estava foragido da Justiça desde então. Durante vistorias no local, a polícia encontrou uma espingarda cartucheira e uma espingarda polveira. Espingarda essa polveira, que é uma espingarda, ela é de fabricação artesanal e mesmo assim ela tem um poder letal muito grande. E um detalhe, todas as armas elas estavam carregadas, munições diversas, pólvora, também chumbo, foram encontrados aí no meio de todos esses materiais. Tudo foi encaminhado para a delegacia e o homem também foi preso e agora estão à disposição da Justiça. Saulo, eu volto com você.